Fala galera, firmeza, Chapaxi trazendo mais vídeo, bom galera, trazendo pra vocês Rolê e Fuga, então bora deixando aquele like pra tá fortalecendo, beleza? E compartilha com seus amigos, galera, galera é o seguinte, mano, trazendo esse vídeozão aqui bravo pra vocês, porém vai ser um Rolê e Fuga de saveiro, tá ligado? Mas um recadinho rápido pra vocês, mano, eu tô fazendo live todos os dias lá na plataforma Trovo, te memorou, mano? Faço live lá jogando GTA, fazendo as gravações, RP e entre outros jogos bem legais, fechou? Quer participar? Clique aqui no primeiro link na descrição, cola lá, demorou, live todos os dias a partir da 1h30 da tarde e também de noite a gente tá começando a fazer live a partir das 7h30, 8h, beleza, mano? Só hoje que eu acho que não vai ter, mas pode aparecer lá e criar a continha e começar a seguir nós que tem live pra vocês todos os dias, beleza, mano? Então, se liga só, essa saveiro vai ser difícil de dar fuga e vai ser muito complicado por conta da altura dela, mano, saca só, velho. Se liga, galera, a gente tá com a saveiro G7, tá ligado, mano, rebaixada, com a saveiro lá do Castelano que a gente fez no Vida Real e a gente vai tá tentando dar fuga com essa saveiro da polícia, fechou, mano? Aí você vai falar, poxa, Pax, por que na altura que você acha que vai ser complicado? Por que, mano? Olha isso aqui, mano, olha a altura dela, parça. Ela foi reduzida a caixa de ar, tá ligado? Então ela tá mais baixa que qualquer carro normal consegue rebaixar, né, mano? Ela foi cortar a caixa de ar. Ó, eu vou abrir a porta pra vocês verem, ó. A porta fica, ó lá, a porta trava no chão, tá ligado? Porque a gente reduziu mais, então a porta tá, tipo, antes quando tinha a porta aqui, só pra vocês entenderem, a porta aqui e aí vinha mais esse tanto assim pra depois encostar no chão. A gente eliminou isso, tá ligado? Então a porta que tá relando no chão. Então, mano, vai ser bem complicado, tá ligado? Mas eu tenho que ter fé e tenho que ter força de vontade pra tentar dar fuga da polícia. Então a gente vai tentar, mano, ó. Olha só, e outra coisa, você tá pegando em todo lado, mano. Olha isso aqui, escuta. Ó. Meu Deus do céu. Ó isso aqui, levantou as duas rodas do lado de cá, mano. Tem que tomar muito cuidado pra ela não travar também. Se ela travar, mano, eu tô sozinho aqui, eu não vou conseguir destravar, tá ligado? Aí vai ficar bom de verdade, mano. Aí vai dar bem, ó. Olha isso aqui. Eu não sei por que eu fui inventar de subir aqui na parte de cima com um monte de terrão com uma saveira nessa altura, né, mano? Não sei por que eu inventei fazer isso, mas, ó, tamo indo, ó. Se liga. Nossa, faísca saindo de tudo, mano. Eita, priula, véi. Tá complicado, galera. O bagulho tá... Tá embaçado demais isso aqui, mano. Cê tá maluco, parça. Vamos devagarzinho aqui, né, pra não judiar tanto da saveira. Porque olha aqui, ó. Olha lá, o para-jogo vem lambendo, mano. Olha aqui. Ó. A roda do lado de cá levantou, vocês viram? O bagulho tá complicado, mano. A saveira é baixa de verdade, mano. Tem que ter disposição pra tá andando com o bagulhão dessa altura aqui, ó. Cê tá louco, tio? Ó, faz a curva pra cá, peraí. Tá calma nessa hora, bonitinho. Aí, boa, boa, boa. Vamos olhar aqui o vencedor do carro. Agora eu vou começar a pegar no chão, galera. Olha isso aqui. Saca só. Ó, olha lá. Pega muito no chão, galera. Olha isso aqui, mano. E roda liso, hein, mano. Dá umas puladinhas, tá ligado? Mas tá indo bonitão, ó. Saca. Ó esse aqui. Faz com essa gente todo lado, ó. E vocês veem que já começa a riscar tudo para-choque, né, mano? Olha lá, mano. Olha isso aqui, galera. A altura do bagulho tá encostando no chão, mano. A traseira ainda tá mais alta. O ideal seria baixar mais essa traseira, tá ligado? Ela tá mais alta. Olha lá, cê pode ver aqui, ó. A frente tá mais encostando, a traseira tá mais alta. Então, o que a gente vai fazer futuramente? Vamos baixar mais essa traseira pra poder ficar nivelada. Fechou, mano? Vamos dar uma aceleradinha aqui pra vocês verem. Obviamente, não vou conseguir dar top speed com ela, porque ela pega muito no chão e tem o risco dela capotar, tá ligado? Mas vamos tentar, se liga, ó. Ó esse aqui. Mano do céu, véi. Não dá pra andar com esse bagulho aqui, não, véi. Saca só, ó aqui. Ó o bagulho pulando, galera, ó. Meu Deus do céu, véi. Ó aqui pulando de novo, ó. Pulou de novo, ó. Não tem como, véi. Essa sabera aqui é pra você andar devagar. Então, por isso que eu falei que vai ser bem difícil a gente conseguir dar fuga na polícia, por conta disso, mano. Porque ela tá ficando devagar, ela já tá raspando tudo rápido, então ela começa a pular igual um canguru. Então tá complicado, mano. Vamos fazer um teste, galera, que é passar nas lombadas, tá ligado, mano? Deixa eu virar aqui. Ali já tem uma ali pra gente testar, hein. Vamos ver. Saca só. Será que ela vai passar na lombada ou ela vai travar, hein, mano? Obviamente que ela vai passar ou ela vai travar. Depende da forma que a gente vai tentar andar com ela. Ó, vou mostrar pra vocês um jeito que ela vai travar. Se liga, ó. Ó. Vocês viram? Travou. Porque é o jeito que você passa na lombada. Se você passar devagarzinho, ela vai travar, tá ligado? Aí levantou as duas rodas do chão, ó. Ó, só do lado de cá que tá afetando, porque do lado de cá tá pegando um pouquinho no chão, ó. Ó o para-choque já amassadão ali, galera. Cê tá maluco, fi? É disposição, né, pai? Agora eu vou mostrar pra vocês como passar na lombada sem travar, tá ligado? Vamos chegar naquela lá da frente, ó. Eita, preula! Nossa senhora, que rampada que o bagulho deu, parça. Meu Deus do céu, véi. Ó, se liga, galera. Passa na lombada agora sem travar. Saca só, ó. Cê vem aqui de boinho, ó. Esperar o carro passar aqui. Ó, cê imbicou, chato, acelera, ó. Viu? Cê imbicou o carro, cê afunda o pé. Que aí o carro vai lá e puff, passa na lombada, tá ligado? Aí é show de bola, mano. Cê tá maluco. Bom, enfim, ó, mais uma lombadinha aqui pra gente poder passar sem travar. Vamos tentar, ó. E essa aqui parece que é mais alta, hein, ó. Aê, ó. Passamos. Cê tá doido. Bom, enfim, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar pra polícia, tá ligado, mano? Pôr aqui o carrinho aqui no cantinho. Aê, beleza? Vamos ligar pra polícia. E vamos tentar fazer... É, avisar pra eles que tem um maluco dando fuga. Que o maluco roubou, não sei o quê. Com o carro rebaixado. Vamos tentar dar uma amiguezinha pra ver se a polícia vai vir atrás de nós ou não, beleza? Pegar o solarzão brabo aqui, ó. Vambora. É isso aí, galera. Acabei de falar aqui que o policial, tá ligado? Já tô mandando um monte de viatura. Vamos entrar aqui no bagulho. É o Brasiliano na vinheta. Eita, pô, começou a dar tiro, mano. E outra coisa, galera. Esqueci de colocar o pneu blindado, mano. Vai dar mais merda ainda. Tenho certeza, mano. Aí, vira. Já começou o B. Ó, a lombada aqui. Eu passo a milhão. Vai na lombada. Vai, 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 rapidão. Mano do céu, velho. A polícia chegou no bagulho. Eita, preula. Ai, ai, vira, vira, vira. Caraca, mano. Vira. A polícia tava vindo a milhão, galera, na saveirinha, mano. Tamo no B.O., fião. Ó. Ai, lombada. Ai. Nossa senhora, velho. Nossa, bateram atrás da saveira, velho. Vai dar muito trampos aqui. Nossa, fizeram blitz ali na frente, mano. Comandão brabo. Sai. Ai. E outra coisa ruim, galera. Além dela ser rebaixada, ela não esterça muito, tá ligado, mano? É uma sabedoria que ela não esterça, mano. Ela tem um limite de esterçar ali pra não ficar pegando a lata do carro. Então, isso, mano, vai piorar mais ainda a nossa situação de dar fuga. Nossa senhora, velho. Mano, olha aqui. A porta já não tava me fechando mais. Olha ali. A porta ficou aberta, mano. Ela já entortou todo o chassi do veículo. Vou cortar pra cá. Ai. Vem pra cá. Calma. Ai. Sai. O bagulho não entra, galera. O bagulho não sobe na calçada, mano. Não é piorar mais ainda. Meu Deus do céu. Olha ali. Já rasgou toda a lateral do carro. Olha lá, mano. A roda pra fora ali. Rasgou a lateral do carro. Meu Deus do céu, mano. Vai amassar toda a caixa de ar do bagulho, mano. Vai, tiozão. Vai. Ai. Freia. Freia. Ai. Droga. Ai, passei ali, mano. Caraca. Olha a frente do bagulho do jeito que tá, mano. Agora tá num lugar mais liso, mano. Ó. Eita. Arrampou, velho. Vai, vai, vai. Tá calmo nessa hora. Ixi. Comandão brabo. Vira, vira, vira. Ai. Passou. Boa. Mano. Vai dar trampa, galera. Eu não vou conseguir dar fuga da polícia com esse carro aqui. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir, mano. Ai. Aí, vira pro outro lado. Vamos tentar entrar na rodovia, que talvez na rodovia é mais fácil, viu? Eu peguei essa pistinha simples aqui. Parece que é mais fácil. É. O carro não fica dando muita pulada. Ele vai pular, mas não tanto. Igual é na cidade. Porque na cidade tem muito buraco, ó. Então eu vou tentar pegar a rodovia e aí tentar dar fuga neles na rodovia. Que acho que vai ser o melhor jeito, entendeu, mano? Freia. Chamando o freio de mão aqui. O freio de mão já não tá funcionando muito legal, ó. Você puxa o freio de mão lá. O bagulho não derrapa. Deixa eu ver a truvina ali, ó. Joga pra lá. Vem pra cá. Ai, nossa senhora, velho. Nossa, capotou na minha frente. Vai, tiozão. Olha, afundou tudo na frente da braba, velho. Você tá maluco. Peraí, segura aqui, segura. Nossa, afundou ali também, mano. Pelo amor de Deus. Tá estraçalhando tudo nossa saveirinha, mano. Tadinha dela. Ó, agora vai, galera. Agora a gente vai acelerar até o talo, filho. Esquece. Põe na primeira pessoa pra vocês verem o painelzão aqui, ó. Milhão. Toma, filho, ó. Eita, peraí. Nossa, esse bagulho tá saindo fácil de tudo lado. Olha lá, mano. Meu Deus do céu. Olha aqui, galera. Eita, preula. Nossa, tá piorando a parada. Mano do céu, velho. Amassou tudo essa saveira. E aqui? Lambendo. A placa tá lambendo no chão ali, filho. Esquece. Olha. Epa. Nossa senhora, velho. Que pancada foi essa, truto? Ó, galera. Ai, mano. Vou ter que fazer um negócio. Vou tentar jogar aqui, ó. Tentar sair da visão do... Ai, merda, mano. Entendo em lugar que não ia dar muito certo. Ó, vou tentar se esconder aqui, galera. Tentar desligar ela aqui, né? Abaixar aqui. Vamos ver se não consegue. Olha, isso aqui em cima, ó. Ai, merda. Eles vão ver a gente, galera. Eles vão ver a gente, mano. Oxi! Como assim, velho? O policial passou do meu lado, mano. Tipo assim, eu tava abaixado. Eu fiquei segurando o X aqui. Abaixado. Ele passou a ver o assaveiro. Vai, cadê o maluco? É, não tá mais aqui, não. Ó, chega. Ele deu fuga. Mano, eu consegui dar fuga na polícia. Caraca, mané. Consegui dar fuga na polícia, galera. Sem... Ah, não, nossa, que assaveiro... Não acredito, mano, que eu consegui fazer. Você tá maluco? Não, merece o seu like. Merece a sua inscrição. Conseguimos dar fuga na polícia com o assaveiro rebaixada, velho. Você tá maluco, parça? Que bagulho louco, mano. Vou tentar subir aqui, ó. Ai, não vai subir mais, mano. Não vai sair daqui. Esse é o problema, ó. Não vou conseguir sair daqui, mano. Pelo amor de Deus. O bagulho é rebaixado desse jeito? Olha lá, não pega nem tração, fi. Esquece, pai. Pera aí, vira um pouquinho pra cá. Vamos fazer o seguinte, ó. Aperta o botão de boost. Toma. Ih! Já era. Vamos analisar agora a situação que ficou na nossa assaveira, mano. É esse aqui, ó. E estraçalhou tudo, fio. Ó, a cambagem da roda quebrou. Entortou tudo aqui, galera. Usou tudo à frente. Cita maluco, ó. Mais importante que a gente conseguiu dar a fuga, né? Morou, mano? Então é isso aí, galera. Gostaram do vídeo? Deixa aquele like fortalecer. Compartilha os seus amigos. Me segue lá no Instagram, que é arrobauchapax. Não se esqueça também de me seguir lá na Trofo, que é a plataforma que eu faço live. Fechou? Tamo junto. É isso aí. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho